Novos tremores de terra, casas e estradas destruídas, nova explosão no Cumbre Vieja, pedras preciosas encontradas e moradores sendo relocados, marcam o início de semana em La Palma. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de atualização sobre a situação de La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O vulcão de La Palma volta a ficar agitado e coloca a ilha em novo alerta. Já foi falado aqui em outro vídeo que o vulcão estava estranho. Os especialistas até informaram que o vulcão estava dando sinais de parar suas atividades, porém depois que a emissão dos gases estranhos no cone começaram, eles voltaram atrás na informação. Nas primeiras horas dessa segunda-feira, foram detectados cerca de 27 terremotos, com profundidade entre 9 e 37 quilômetros. E a maior magnitude atingiu 3,4. O primeiro logo pela manhã no município de Foincaliente, atingiu 13 quilômetros de profundidade, enquanto o último dos localizados ocorreu em Maso, a uma profundidade de 10 quilômetros e de magnitude 2,8. Dos 27 movimentos sísmicos localizados nesta segunda-feira, 21 ocorreram em Foincaliente, 5 em Maso, e 1, em Eupaso, segundo dados do Instituto Geográfico Nacional. O vulcão Cumbre Vieja voltou a explodir no início dessa segunda-feira, com a atividade novo o rio de lava começou a descer do cone do vulcão. A boa notícia é que esses fluxos de lava estão descendo pela mesma cavidade da lava anterior, e que não afetou até o momento outras áreas da ilha. Mais de duas mil pessoas viram a lava tomar conta de sua única casa. Para realocar as pessoas afetadas, o governo das Ilhas Canárias comprou 200 casas pré-fabricadas. A primeira etapa é na ilha e a previsão é que ela seja habitada o mais rápido possível. Eles serão instalados no terreno cedido pela Câmara Municipal de Eupaso. A ideia é reconstruir em áreas próximas e facilitar a reorganização dos acidentados. Para esta fase de transição, a Câmara Municipal adquiriu um primeiro lote de 18 pisos localizado nos conselhos de Tazacorte, e foi em Caliente. A lava do Cumbre Vieja já cobriu, desde o início da erupção, um total de 990 hectares, afetando completamente mais de 2.700 edifícios. No momento, 7 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. Existem 73,5 quilômetros de estradas destruídas e outros 3,3 quilômetros que podem ser danificados. Hoje as obras de construção dos conjuntos devem continuar, já que ontem teve que estar paralisada pela presença de altos teores de dióxido de enxofre. Outra notícia importante, é que em meio ao caos deixado pela lava, cientistas encontraram uma pedra semipreciosa, um cristal de olivina expelido pelo vulcão na lava mais recente do Cumbre Vieja. Os especialistas do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias o descobriram. Às vezes, pequenos vulcões produzem gigantes, como este cristal de olivina. O anúncio foi feito em sua conta oficial no Twitter. A olivina é um mineral considerado pedra semipreciosa e está presente nas rochas ígneas, ou seja, aquelas que se formam com o resfriamento e solidificação do magma. Tem uma cor esverdeada, e é utilizada em joalheria. É muito importante em geologia e mineralogia. Talvez essa pedra seja a resposta para a fumaça na cor verde que começou a sair do vulcão nesses últimos dias. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Mais notícias e informações eu trarei no próximo vídeo. Tchau, tchau.